Olá pessoal, sejam muito bem-vindos em meu canal e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o metrônomo. Você estuda com o metrônomo? Você costuma usar o metrônomo nas sessões de estudo que você tem no seu dia a dia? Se a resposta é não, eu recomendo que você comece a usar. Porque é o seguinte, estudar com o metrônomo nos ajuda em muitas coisas. A primeira, obviamente, é tocar no ritmo. Afinal, ter um pulso muito firme é muito importante. Afinal, a música é constituída de sons e ritmos. Então, se o seu ritmo não é muito bom, é uma coisa que você precisa realmente cuidar disso, evoluir a sua percepção rítmica, o seu senso rítmico. Isso é muito importante, você conseguir tocar em um pulso. Porque assim, quando você está tocando sozinho, a gente acaba não cuidando muito disso. Isso acaba meio que passando um pouco por cima, justamente pelo fato de você estar tocando sozinho agora. Quando você está tocando com uma outra pessoa, outro violonista, um cantor ou qualquer outro instrumento, aí sim, você precisa realmente ter um senso rítmico muito bom, porque senão aí você não consegue juntar, né? Você não consegue tocar junto com um outro músico, né? Então, isso é realmente complicado. Então, assim, estudar com o metrônomo sempre é muito importante, né? É claro que quando você chega, assim, em um ponto final, assim, em uma interpretação musical, é óbvio que tocar com o metrônomo do começo ao fim da música se torna uma atividade até, assim, contraproducente do ponto de vista interpretativo. Claro, não me entenda mal. Quando você está aprendendo a música do início, etc., Claro que é importante você tocar com o metrônomo, você conseguir controlar tudo isso, mas sabemos que como a música é uma coisa viva, né? Ela tem pontos de tensão, pontos de relaxamento, dinâmicas, acelerandos, retardandos, etc., obviamente, daí tocar com o metrônomo do começo ao fim, quando você já está nessa fase de cuidar dessa parte, né, da interpretativa, é claro que daí tocar com o metrônomo se torna uma coisa um pouco difícil, né? Afinal, como a música tem essa elasticidade, né, essa plasticidade, aí fica difícil. Mas, em momentos iniciais, principalmente nas passagens mais difíceis, etc., o uso do metrônomo com certeza vai te ajudar muito. Mas, sobretudo, sobretudo, o uso do metrônomo com exercícios de técnica, os exercícios que são puramente mecânicos, né? Você estudar esse tipo de exercício com o metrônomo é muito importante, porque daí você consegue tocar no ritmo mesmo, para que você imprima, assim, na sua musculatura, na sua atividade musical, ali, com o instrumento cerebral, um ritmo preciso quando você está tentando crescer tecnicamente. Então, assim, se você vai estudar escala, você precisa estar com o ritmo muito preciso, para que você consiga desenvolver a coordenação entre as mãos corretamente, né? Senão acaba ficando aquela coisa assim, aquela escala meio picada, ou um arpejo cujo as quatro notas, se for um arpejo de quatro notas, né? Fique todas as notas, assim, digamos, com uma proporção matemática correta, assim, cada uma valendo 0,25, assim, se for de semicolcheia, né? Sabe? 0,25, 0,25, 0,25, para que tudo fique bem certinho, bem redondinho, para que você consiga ter uma técnica sólida, sabe? Então, o uso do metrônomo nessas situações é imprescindível, né? Porque é muito fácil você começar a estudar e você se cansando, ou o ritmo vai ficando frouxo, ele começa bem, mas você começa a cansar, começa a ficar... Então, assim, usar o metrônomo nessas situações é muito importante, né? Uma coisa legal, que eu acho assim, quando eu comecei a estudar bastante com o metrônomo, uma coisa legal que me ocorreu foi justamente eu conseguir ter a percepção de melhora. Como assim? É porque é o seguinte, eu estava lá estudando, vamos supor, fazendo um arpejo em 60, né? Tá, 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 né? E daí eu tentei aumentar isso. Fui aí para 70. Opa, como assim, me senti um pouco desconfortável, né? Eu vi que a mão começou a ficar mais tensa, depois de algumas vezes de repetições, eu já senti já que a mão começou a ficar cansada, o ritmo começou a ficar meio capengo, né, etc. Opa, então eu senti ali que 70 é o meu limite, né? Então você volta, volta assim para uma velocidade mais confortável, um pouco mais lento, e lentamente você vai subindo até chegar nos 70. Claro, isso, você não vai conseguir fazer isso nenhum dia, tá? Aumentar a sua velocidade e o seu controle técnico demora. Dependendo do objetivo que você está traçando, é questão de um ano, dois, às vezes até mais. Tá, então cuidado que a construção técnica, sobretudo de velocidade, porque você está fazendo com o metrônomo, demora um pouco, tá? Não é da noite para o dia, né? Mas o legal é, se você estuda isso sistematicamente, direitinho, todos os dias, vai chegar um momento que você vai ligar lá o metrônomo, naquela velocidade que você não conseguia, e você vai chegar lá com conforto. Você pensa, poxa vida, consegui. Até um, dois meses atrás, eu não era capaz de ter subido esses pontos no metrônomo, e hoje eu consigo. Então, com essa ferramenta do metrônomo, você conseguiu ter uma percepção concreta da sua melhora, né? Porque se a gente nunca tocasse com o metrônomo, só na loucura, na loucura, chega uma hora que você consegue, você não tem a percepção da tua melhora. Agora, com o metrônomo sim. Uma dica que eu dou aqui é, pegue um bloco de anotação, sabe? Ou pelo menos na própria folha ali, do exercício que você está fazendo, e anota. Dia tal, comecei com tal coisa. A minha velocidade confortável é essa, subir um pouco, minha velocidade limite, aquela que eu não consigo fazer, é tudo muito forçoso, é essa. E anota as datas. Vai subindo devagarinho. Só sobe, por exemplo, tem algum, por exemplo, esse metrônomo aqui, ele sobe aqui, ó. Primeiro de dois em dois, depois de três em três, depois de quatro em quatro, né? Então, assim, nesse metrônomo que eu tenho, ele não sobe de um em um, né? Tem alguns aplicativos de celular que você consegue subir de um em um. Olha, nos mais lentos, não precisa ser exatamente de um em um, né? Mas passou ali de noventa, aí eu recomendo que não passe tão longe, sabe? Pule do noventa pro noventa e seis, assim, eu acho que é muito, né? Pula um pouquinho, noventa pro noventa e dois, noventa e três no máximo, tá bom? E você anota isso, porque daí você consegue ter ali, uma, assim, uma autorregulação de como que você tá fazendo isso, né? Pra chegar do ponto A ao ponto B em um determinado período de tempo, né? Faz isso na própria partitura, ou pega um bloco específico pra isso, faz uma tabelinha, alguma coisa do tipo, que te ajude a ter esse controle, pra você conseguir crescer. Lembrando que você vai estudar lá as suas técnicas com o metrônomo, sempre cuidando do tempo que você vai fazer, também, né? Se preparar, cuidar com as tensões, pensar nisso também. E, claro, tocar junto com o metrônomo, tá? Isso também é muito importante. Você consegue fazer com que as notas fiquem corretas com o metrônomo. Nessa parte, Fábio Zamão me deu uma dica preciosa que me ajudou muito na época. Que ele falou, amor, estuda bastante com o metrônomo fazendo o som, né? Toca junto. Depois de um momento que você já tocou bem nisso, toca olhando somente para a luz. Isso me ajudou bastante. Isso, assim, eu realmente consegui ter um controle interno maior. Porque daí, como eu tirei aquela referência auditiva, eu precisava me centrar ali, olhava ali a luz, mas eu consegui ter até um controle mais interessante sobre isso. Eu nunca tinha estudado dessa forma e isso me ajudou bastante. Então, fica aqui uma dica. Claro, se você usa com o metrônomo do celular, não sei daí se ele tem ali algum aplicativo que tenha um sinal de luz, daí eu já não saberia responder. Mas, se você estuda com o celular, uma outra dica que eu dou daí, que é importante, é põe no modo avião. Ou alguma coisa do tipo. Porque se você está estudando com o celular, pode correr o risco de ficar vindo mensagem, notificação ali, ligação, alguma coisa do tipo. Isso vai tirar o teu foco do estudo. Esse assunto para um outro vídeo, mas se você estuda com o celular, metrônomo baixado de aplicativo, aí eu recomendo que você faça isso para não, não, não te distrair, né? E acabar aqui. Você tirou uma hora para estudar e ficou demitendo o celular, né? 50 minutos. Então, não dá. Mas, então, essas são as dicas que eu dou. Estude com o metrônomo, sobretudo exercício de técnica. Lembrando que estudar músicas com o metrônomo também é importante, né? Como, repito, chega um momento que já não é mais tão possível tocar com o metrônomo do começo ao fim uma música, porque ela tem, né? Toda a parte de tensão e relaxamento, até mesmo porque o saudoso Sérgio Abreu uma vez me falou bem assim, existe o tempo correto e o tempo perfeito, que é justamente isso, né? Nós antes aprendemos a tocar a música no tempo correto, mas, repito, como a música tem todo um acabamento, assim, é um organismo vivo, né? Tem toda uma plasticidade, chega uma hora que já não é mais tão, é, assim, artístico tocar, né? Aquela coisa abastaca. Até mesmo porque, se tocar bem uma música fosse, tocar as notas direitinha no tempo, o computador é o melhor músico do mundo, né? Então, seria superável. E não é isso, né? Mas, para as passagens que você não consegue fazer, o uso do metrônomo é importantíssimo e estudo de técnica com o metrônomo é fundamental. Você consegue, então, ter uma percepção da sua melhora. Então, se você não tem metrônomo, adquira, compra um físico ou baixa no celular mesmo, isso vai te ajudar muito, você vai conseguir ter bastante controle do seu aprendizado, da sua técnica, conseguir voar tecnicamente, lembrando, construção técnica e você conseguir mais velocidade, etc., demora, demora meses, às vezes anos. Então, se você não estuda com o metrônomo, comece hoje mesmo e você não vai se arrepender. Então, se você gostou desse conteúdo, gostou desse vídeo, clique nas notificações, se inscreve no canal, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Estudo o metrônomo é coisa séria. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.